Queria convidá-los, na verdade, convocá-los para o nosso dia D, que vai ser agora dia 20 de agosto, no sábado, das 8 às 17 horas. Esse dia D é a vacinação contra paralisia infantil de crianças com um ano completo e até 4 anos, 11 meses e 29 dias. 4 anos, 11 meses e 29 dias, não é os 5 anos completos, tem que tentar isso. E também nós vamos ter atualização de caderneta de vacina de crianças e adolescentes. É importante sempre a gente lembrar e bater nessa tecla de campanha de vacinação que vem acontecendo, tanto para criança quanto adolescente, que é aquilo que a gente sempre fala, protegendo as nossas crianças, teremos adultos mais saudáveis. Sim, gente, e assim, é importante, eu estou aqui, né, de coração mesmo para chamar, né, essa vacinação contra paralisia, ela teve um déficit, ela teve, ela baixou muito, não só em Alto Garça, mas quase todo, quase todo o Brasil. Muitas pessoas, acho que quase 100% das pessoas, ficou muito preocupada com Covid, vacinação do Covid e esqueceu de outras coisas, de levar o filho, de se atentar nisso. E essa vacina é importantíssima, Luiz, é paralisia infantil, tem que levar. Colocamos no sábado, porque eu sei que muitas mães trabalham, muitos pais responsáveis, em fazenda, então a gente colocou das 8 às 5 da tarde. Então chega um pouquinho, olha, não tem como eu sair, chega um pouquinho mais cedo, né, para levar o filho. Vai ser em todas as unidades básicas, PSF1, Centro, Mangueira e Vila Morena. A equipe vai estar das 8 às 5 horas da tarde, tá, para poder vacinar. Então, mães responsáveis, pais, leva a criança, paralisia infantil, isso é muito importante. Também vai ter atualização no calendário de vacina, se tiver alguma dúvida de vacinação do Covid, né, vai também na unidade, a equipe vai estar lá para poder ajudar vocês. Então, assim, gente, vamos fazer acontecer, as nossas metas têm que aumentar, né, nem falo por questão de metas, mas questão mesmo de cuidar do filho, que é a pessoa mais importante que nós temos, né.